Mas é momento, solta o bicho, é claro, sempre, é melhor, é momento, Cássio ou Everton? Everton, Cássio, Everton, Chico, Cássio, Mestre, Everton, também vou de Everton, a coisa começou um pouco mais racional agora, vamos lá, Fagner e Marcos Rocha, Fagner, 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 Chico, Fagner, Mestre, Fagner, eu vou de Fagner também, depois sai, depois tira o corpo, aí, aí, João Vítor e Luan, João Vítor, João Vítor, João Vítor, Luan, João Vítor, Chico, João Vítor o novo Luiz Pereira do futebol brasileiro, Mestre, João Vítor, eu vou de Luan, mas deu João Vítor, Gil e Gustavo Gomes, 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 é, aí é o Gomes, 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 Chico, sou obrigado a botar no Gil, eu imaginei, Mestre, Mestre, Mestre Gil, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes também, e aí o Palmeiras consegue um forte empate contra o Corinthians, é, vai, vamos lá, ele gosta, né, olha o prazer, o prazer é uma loucura no rosto do Flávio Prado, isso é uma loucura, ele tá tirando o tomate na TV, Fábio Santos e Piqueires, Fábio Santos, Fábio Santos, Fábio Santos, Fábio Santos, Fábio Santos também, Chico, esse cara aqui me mata, vai bater o pênalti assim no Raico Esparta, Fábio Santos, Mestre, Fábio Santos, eu vou de Fábio Santos também, ah, vai, Gabriel e Danilo, quem apareceu no jogo, Danilo, 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 Danilo também, E você, Chico? O Anjo Gabriel, Mestre, Danilo, Danilo também, e o Palmeiras vai de novo conseguindo empatar com o Corinthians, olha, você torcendo uma potência, Renato Augusto e Zé Rafael, Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto Renato Augusto, também vou de Renato Augusto, o senhor está empatando, levando o Corinthians na liderança junto com a gente, não, eu não, só está resolvido o jogo, Juliano e Rafael Veiga, 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 Chico, Juliano, Mestre, Juliano, eu vou de Veiga, só para, né, só para o que, né? 4x4, né? É, é, Roger Guedes e Rony, Roger Guedes, Gosto do Roger Guedes, Roger Guedes também, Rony, Rony também, Chico, Roger Guedes, Mestre, Roger Guedes, eu vou de Rony, mas deu Roger Guedes, deu Roger Guedes, deu Roger Guedes, deu, pronto, então 5x4 do Corinthians, crime de lesa pátria, é inacreditável, Jô e Luiz Adriano, é por isso que é louco isso, cara. Ué, se é momento, é Jô, é, momento é Jô, Luiz Adriano, Luiz Adriano, os caras estão cobrando, ô, estou falando, Luiz Adriano não está nem jogando, velho, Luiz Adriano não está jogando, Luiz Adriano não está jogando, Beto, eu vou de Jô também, Luiz Adriano, não vai falar nada agora? Não, já, me convivendo o Jô, cara, é louco isso, Chico, você foi em quem? Jô, sem dúvida, Jô, Mestre, não, Luiz Adriano não está jogando, né? Ele é melhor que o Jô, meu Deus, Celso, agora eu não estou ouvindo, não estou ouvindo, gente, mas você votou no Jô, Mestre, ou na Luiz Adriano? Luiz Adriano, eu também voto no Luiz Adriano, é, porque assim, nós estamos falando de currículo e ao mesmo tempo de momento, empatou ali agora, hein, olha que bela disputa aqui, o Willian e Dudu. Nossa, o Willian. Por quê? Porque o Willian é mais jogador, duas copas do mundo, estava no futebol europeu. É momento. Ah, é currículo. Ah, então estava no futebol europeu já. Se for o momento, ele estava no último colocado do campeonato inglês, porque o Dudu ainda nem jogou com o Palmeiras também. Acho que jogou. Fez o que é que dá? Não. É interrogação. Eu não quero brincar desde que o Palmeiras ganhe. Porra, é a mesma coisa falar isso. Eu, eu estou com o Celso nessa. Oh, está voltando agora para o Palmeiras. O Willian, não. O Willian. O Dudu está voltando para o Palmeiras. Olha, olha a resposta. O Dudu está voltando para o Palmeiras. O Willian chegou de agora, de aprendizado. O senhor tem que entender, respeitar o voto do senhor. Roberto, o Willian segue. O Willian é mais jogador. Eu acho o Willian mais jogador, uai. Eu vou de Willian também. Ah, pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque eu sou corintiano, cara. Willian. Nossa, é muito difícil. Dudu. É, eu vou do Dudu agora. Chico. Olha, eu tenho nem que comparar, né? O Willian é 500 vezes melhor. Mestre. O Willian. O Willian também. O voto do mestre, ninguém questionou. Estou com todo respeito. 6x5 para o Corinthians. Mas estamos com o mestre. Com muita sorte, o Palmeiras vai empatar. Olha o que vocês estão fazendo, hein? Celso. Gosto mais do estilo do Silvinho, mas o Abel já provou quem é. Então, Abel. Silvinho está chegando agora. Abel. Abel também. Estou sendo sincero, né? Abel. Abel Ferreira. Chico. Silvinho porque ele fala o português do Brasil. Mestre, Helena. É o melhor argumento da noite. Eu confesso que não gosto do trabalho do Abel. E o Silvinho ainda não pôde mostrar de verdade o futebol que ele quer que o Corinthians é Jorge. Me abstenha de votar. Eu voto no Abel. E aí ficou empatado com a abstenção do mestre. Vatou e a culpa é nossa. Tá bom, não. Agora tá bom. Vou pôr pergunta.